Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Fade Player e hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Minecraft, Skybox, Hypixel O evento Mine Festa começou, ele vai durar 5 horas e 3 minutos E galera, eu já vou ter que sair, nem vou conseguir, mano Participar bastante desse evento Então, esse vídeo eu vou minerar um pouquinho lá Ver o que dá pra fazer lá e... Tenta formar o dinheiro e no meu último episódio que não assistiu, assiste lá Liberei este... Mano Teletransporte lindo e maravilhoso, olha que beleza Já tamo aqui já, vamos lá Olha o cara ali, mano, que da hora aquela picareta Ó, vamos lá na vida dos anões E... Evento Mine Fiesta Cadê esse maninho aqui, ó O que que tá rolando aqui? Não tem evento, vai começar daqui a pouco E esse evento Mine Fiesta, ele é da hora, ó Ele ajuda a gente a chegar a mais Vamos ver, 44 46 Mas acho que mineira mais rápido, galera Entendeu? Vamos ver aqui, ó Passou uma horinha mineirando Focar aqui Mineirar esses azul Que o azul é bom Isso aqui eu não consigo quebrar ainda Que é o Titânio Ó, vamos ali pra baixo, galera Vamos lá pra um lugar ali diferente, ó No meu último episódio também eu liberei esse Mithril Gollium Pet Aqui, ó Da hora Vamos spawnar ele aí Ele tá aqui Vamos pra cá, ó Vamos lá pra frente Puxar o lugar aqui pra ele minerar Aqui, ó Galera, é o seguinte Eu tô... Tava mineirando lá Então eu vou já deixar aqui no esquema Esse... Tudo isso aqui encantado Vai, vamos pegar tudo E vamos vir aqui, ó Esse aqui Ele precisa de... De quê? Calma aí Ele precisa de tudo isso aqui, véi Ó Um pack Dois pack Três pack Quatro pack, né Quatro pack Pra um aqui Então vai, vamos dar um clique Quatro pack, ó Foi quatro pack certinho Beleza Tá nível nove Vou deixar tudo nível nove Eu acho que... É isso mesmo, né Nível nove, rapaziada Que da hora Aí Nível dez Tudo um pack Que precisa Agora Mano Sério Isso aqui vai ser Um upgrade Ó Pra cada minion, galera Aqui é o dois Aqui é o três Vou pegar esse aqui Deixa eu já Arrumar aqui também, né Fazer mais Nossa, galera Vou deixar esse aqui no máximo Acabar essa coleção de mitril, mano Vamos pegar isso Com o objetivo principal Porque eu tô tentando fazer um monte de coisa Não tô conseguindo Então vamos voltar pra parte do mitril, galera Vamos focar no mitril Ó Falta Bastante Tem que ter um milhão, galera Pra ter esse negócio aqui Esse do beacon Olha só que da hora Eu preciso liberar, velho Mitril infusion também, ó Saca só Isso aqui, ó Deixa eu ver Combina o milhão na coisa, tá ligado Você coloca na anvil Pelo que parece que explicou aqui Mas esse aqui é da hora, hein Ó E aqui é o misterium volume patch Eu tenho Já tem tudo isso aqui Esse aqui também, ó Se eu coloco isso aqui no chão Ele deixa 10% Os milhão aqui mais rápido, tá ligado Da hora Esse aqui, mas eu não vou fazer não Bom Tudo nível 9, tá? Esses carinha, ó E vamos voltar aqui, ó Saca só São quatro Que eu tenho, né Então aqui, ó Vai ser uma fileira pra cada um Digamos, ó Que precisa ser completo, galera Tem que completar aqui, ó Um, dois, ó Um, dois, três, quatro Cada fileira completa aqui Eu acho que na verdade vai só até aqui ainda, né Cada fileirinha aqui, assim, ó Entendeu? Essa parte toda aqui que eu preciso completar Com oito Ó, vamos ver Aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Isso mesmo Que daí ele vai pro Ele tá no nove, né Ele vai pro dez Daí vamos ver aqui se já tem alguma coisa Cadê? Collection Aqui o Minions É... Mitril Mitril Cadê? Esse carinha Deve tá pra cá Diamond Ice D Mitril Nossa Cheio Mitril Minion Ele vai até o Coisa, né Ó Aqui O nove Dez Onze Mano Refine Refine Lead Oito Vai Vamos colocar aqui, ó Mandou o preço pra comprar o inventário cheio Isso é louco, véi Vou colocar Oito Quanto que vai ser? Dois mil... Três milhões Eu preciso juntar Pra ter... Pra um milhão só, a verdade Nossa senhora Então eu preciso minerar bastante Vou voltar lá minerar, rapaziada E até mais É, galera Tô de volta aqui E agora a gente vai fazer aqui, ó Um esqueminha muito bom Nesta parte aqui Que é do bazar Vamos ver aqui Quanto que eu tenho pra pegar Três milhões Beleza E eu vou... Já deixar uns itens aqui no inventário, galera Que eu... Mano, acabou Meu efeito de voo E agora eu preciso pulgar essa parada aí Pra mim voar bastante Olha só Vamos vir aqui Aqui, ó Duzentos minutos Precisa de um negócio amarelo encantado E o redstone encantado Só do amarelo que eu não tenho Vamos pegar um pack aqui Se tiver como Buy Aqui 45 mil É... Vou guardar esse dinheiro aqui também Comprei aqui 64 Não voo mais, ó Fica aí lá embaixo Tô ferrado E vamos vir aqui em storage Olha só Guardei aqui algumas coisas Galera, ó Aqui a gente tem o redstone E a paradinha, né Redstone a gente tem mais aqui Então a gente vai ficar com o pack certinho E falta o cogumelo Os dois cogumelos O marrom e o vermelho Pra tá fazendo Essa parada aí Eu tinha até esse... Nossa Cachorro latindo aqui logo cedo, véi Bom, vamos completar esse vídeo aqui logo, galera Só pra... Ter outras coisas pra fazer Vamos vir aqui Os encantado Buy Ó 188 mil, galera Um pack da parada Mano, o negócio é caro Comprar um pack? Vamos E desse aqui também 43 mil Vai ser mais barato Que beleza Bom, vamos voltar lá pra nossa ilha E agora já era Temos os ingredientes pra fazer Poçãozinha de 200 minutos bolada Ó 200 minutos Vou fazer uma só Mano, ela dá pra gente 3 horas e 20, galera Muito bom, mano Só precisava fazer uma Que agora Vou fazer um episódio aqui Que eu vou fazer tudo isso aqui, galera Vou jogar tudo ali no meu Tempo ali pra mim voar infinito E é, agora sim Tá uma maravilha, galera Outra coisa, galera Eu fiquei aqui sem coletar Aqui essas coisas de cana De cacto, na verdade Ó, vamos ver Cocoa beans Melon E Witch Cocoa bean Melon E Witch Vamos pegar Melancia aqui Formar um pouquinho de melancia É, galera 100 mil coletado ali Da hora E Bom Eu vou Gastar tudo Esse dinheiro Que eu vou conseguir agora Aqui com melancia Olha só Faltando só Uma, duas, três Quatro, cinco Seis, sete Oito fileiras Agora também eu perdi 7 minutos, né Eu tinha esquecido Comecei Faltando 13 minutos Se eu não me engano E olha só Devo pegar bronze ainda Uns 100 mil ali Tá ótimo E Aqui a gente vai ver Quanto a gente vai ganhar também Rapaziada Ah, moleque Que o negócio vai ficar bom Ó, tem três melão ali E Nossa Essa fileira aqui é gigante Cê é louco Pra quem assistiu o vídeo A gente começou ali Ó, minha 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 Ele tá spawnado, né? É Nível 67 Beleza Vamo pegar aqui De todos Aqui, beleza Já Um bom nível Isso aí Bebê Mitrio E aqui, tá voltando Beleza Vamo Vamo Tá pro hub Ah, é pro hub É, meu primeiro É, já tá tudo certo Já pra não vender Já as melancia Galera Vamo lá Opa Aqui Só bora Bom, ali dá 102 mil E aqui 99 É Isso mesmo 32 mil também Esse aqui mesmo E esses daqui Se for vender Dá quanto 13 13 mil Um pack 7 Vamos ver quanto Que vai daqui É Esse é o valor Mesmo Ó, a gente vai vir aqui E vai pegar Mitrio Cadê? Mitrio Encantado Bye Vamo ver quanto Dá pra pegar É 107 mil Vamo pegar um Dois Beleza Beleza Devo pegar Dois Packs Ó Aí depois Eu vou precisar Disso Galera Um só 385 mil 24 milhões Um pack Daquela parada Você tá louco Bom Vamo esperar Que vende Ali, né Que Fique tudo certo Ali, né Debaixa De Isso aqui Vamo Arrumar Também, né Transformar Emetril Já Deixar tudo aqui Galera Olha o tanto De bicho Nossa senhora Nossa Mano Tem tudo Que que é isso Hein galera Quanto bicho E galera Vou encerrar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Voltamos no próximo episódio Com mais dinheiro Mais bolado E tá ligado Quem gostou Deixa o like Compartilha Se não possível Se inscrever no canal Muito obrigado E é nóis Um beijo no coração Forte abraço E fui Tchau